Eles quiserem, ninguém obriga ninguém, não é? Quando a prefeitura obriga a você pagar impostos, e se você não pagar eles levam até a tua casa, não é? Onde é que estão os cintos criminosos desse país? Então, amigos, estamos aqui a contestar, porque acreditamos que a polícia tem que ir atrás, ela tem que estar em outros, outros lugares. Não é, espantando as pessoas, prendendo as pessoas, que eles vão resolver o problema, não é? Amigos, eu gostaria de uma salvação de palmas para os artistas de rua. Estão trabalhando dignamente, não é? Não estão roubando nada. E se você tirar o instrumento desses camaradas, pode ser que eles realmente virem criminosos, não é? Porque a gente sabe muito bem que no Brasil a arte tem tirado várias pessoas do crime. Então, é patifaria. Falar que as rodas provoca crime. Outro dia eu estava passando ali, e o Papai Noel estava soltando milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Tudo funciona no outro, vai ver esse boneco. Se o Papai Noel é importado, mas eu nunca tinha que ir embora. Alguém sabe ler aí? Eu não sei ler direito. Alguém poderia ler? Eu posso ler. Presidência da República Casa Civil, subchefia para assuntos jurídicos. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Liberdade de expressão, definição constitucional. Segurança nacional. A liberdade de expressão está garantida pelo mesmo. Isso é o quinto partido que abre o capítulo 1 dos direitos e deveres individuais e coletivos. No título 2 da Carta Magna, intitulado dos direitos e garantias fundamentais. Mas estão reunidos em diferentes incisos os pontos mais relevantes para necessária compreensão. O que é isso? Agora... Olha para a câmera, para a câmera. Estou falando para todos vocês. Só para nós. Não é só para a câmera, mas a gente está aqui presente. Quatro. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação independente de censura ou licença. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização pelo bem material, ou foral, decorrente da sua violação. São. São não. A lei cunirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais. Reza o parágrafo segundo do mesmo artigo quinto. Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais e que a República Federativa do Brasil seja parte. Inspirado por tal parágrafo, um rico complemento à definição constitucional de liberdade de expressão pode ser dado pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, adotado em resolução pela XXI, 21ª Sessão da Assembleia Geral da ONU, em 16 de dezembro de 1966 e ratificado pelo Brasil em 24 de janeiro de 92, após ser aprovado pelo Congresso Nacional em decreto legislativo de 12 de dezembro de 91. Vale lembrar que, de acordo com o artigo 4º da Carta Magna, o Brasil rege-se nas suas relações internacionais, entre outros princípios, pela prevalência dos direitos humanos, inciso 2, que os tratados de direitos humanos são incorporados em grandes ou até a lei do Brasil brasileiro, para os quais, para os quais, para os quais, é útil consultar o parágrafo 3º, artigo 5º da Carta 38, nossa continuação, análise específica sobre esse tema, dispõe o artigo 19 do referido Pacto, ninguém poderá ser molestado por suas opiniões, ninguém poderá ser molestado pelas suas opiniões, ninguém.